Nesse vídeo de hoje, você vai ficar sabendo, como está hoje em dia Paula Tomás, ex-mulher de Guilherme de Pádua, e que teve participação no caso de Daniela Pérez na década de 90. Com a estreia da série Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, cresce a curiosidade sobre o paradeiro de Paula Tomás, condenada pelo crime que chocou o país há 30 anos. A ex-esposa de Guilherme de Pádua, chegou a mudar de sobrenome, e hoje busca o anonimato no Rio de Janeiro. Quando condenada, Paula Tomás recebeu a pena de 18 anos e 6 meses de reclusão. Em 1998, sua pena foi reduzida para 15 anos. E em 1999, ela saiu em liberdade condicional, menos de 7 anos após o crime. Na época do crime, Paula Tomás estava grávida de 4 meses. Na prisão, ela deu à luz a um menino em maio de 1993. O casal se divorciou após a mudança da versão do ex-ator para o crime, ao confirmar a suspeita da polícia de que a então esposa também havia participado do crime. Em maio de 2000, Paula Tomás estava em liberdade condicional, vivendo no Rio de Janeiro. Ela havia ingressado no curso de administração de empresas e passou a frequentar a mesma academia que a atriz Cláudia Raia, amiga de Daniela Pérez. Depois de comparecer a algumas aulas de ginástica, cancelou a matrícula. Hoje em dia, Paula Tomás tem 48 anos e vive com o marido e os filhos no Rio de Janeiro. Ela se formou em direito, é advogada, e mudou o sobrenome. Agora se chama Paula Nogueira Peixoto. Pouco se sabe sobre o destino de Paula, após o cumprimento da pena, a não ser por processos judiciais movidos por ela. Após sair na capa de uma revista, acionou a justiça alegando o direito ao esquecimento, e pedindo que quando forem feitas reportagens sobre o caso, seu nome não seja mais citado. Porém, em 2020, o Superior Tribunal de Justiça decidiu contra o argumento. Já em 2021, Paula abriu uma queixa-crime contra Glória Pérez, mãe de Daniela Pérez. Na época, a escritora havia respondido comentários no Facebook sobre o fato de Paula estar investindo na carreira artística de sua filha mais nova. Essa criminosa não tem limites. Não preservou o filho que tinha na barriga quando se fez assassina, e não preserva a filha de um meio artístico, onde terá sempre como referência ser filha de uma assassina, escreveu Glória. O fato fez com que Paula e seu atual marido Sérgio Peixoto abrissem um boletim de ocorrência contra a autora de novelas da Globo. Em janeiro de 2022, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que Paula pagasse uma indenização de R$ 480 mil, por danos morais à Glória Pérez. A ação foi protocolada em 2005, e teve decisão favorável ao autor em 2017. Com a determinação recente, houve ordem para a execução de penhora do apartamento de Paula e do marido Sérgio. Eles alegam falta de fundos e tentam até hoje reverter a decisão. Agora me conta aí, o que você acha sobre Paula Tomás está vivendo em sociedade depois do crime que cometeu junto a Guilherme de Pádua? Quantos anos de cadeia você daria para ela? Nos conte aí nos comentários. Não esquece também, de deixar o seu like aqui nesse vídeo. E se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Até a próxima. E aí E aí